A gente está de volta com o Sem Limite, nosso bate-papo é sobre terapia de vidas passadas, a regressão. A gente está batendo um papo com a Débora, que é especialista em terapia de vidas passadas, contando casos aí de traumas, de medos, casos de vida sexual, casos de relacionamento. Tem algum caso, Débora, ainda mais agora no final do ano, que todo mundo pensa em dinheirinho, às vezes a pessoa está desempregada, aquela pessoa que trabalha, 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 está sempre endividado, está sempre com o pé na lama e a situação se repete, procura um emprego, não dá certo, procura outro, não dá certo. Tem algum caso que você tenha atendido que a pessoa tenha tido um problema, ou nessa vida, lá para trás, ou em outras vidas, em relação à questão material? Tem sim, tem vários relatos, inclusive hoje a gente tem acesso a esse material todo. de terapia de vida passada, mas tem sim. O que é legal também a gente pensar é que o fato de não ter dinheiro, de não conseguir se organizar, é mais um sintoma, não é necessariamente a causa do problema, é um sintoma do problema, é um comportamento que vem em função de um conjunto do funcionamento, vamos dizer assim, é o conjunto dessa pessoa, o jeito dele funcionar na vida, que acaba refletindo num comportamento mais ou menos adequado nas relações sociais, na relação profissional, na relação com o dinheiro. Então, a TVP faz o que? Vai fazer acesso aos conteúdos do inconsciente para entender que caráter é esse, que perfil de pessoa é esta, o que ele tem que na verdade faz com que ele mantenha situações de tanto desconforto, ou de tanta instabilidade, ou de pouco sucesso. Esse trabalho da terapia serve também para relacionamentos atuais? A gente sabe que existem muitos familiares que não se dão, filho que não se dá com a mãe, filho que não se dá com o pai, é uma briga danada, é um pega pra capar, como a gente diz no português, no dito popular mesmo. Essa questão de relacionamentos pessoais com a família, isso daí também pode ser resolvido? Pode, pode ser resolvido sim. O que acontece é que quem leva a queixa para o consultor é que vai passar pelo processo. Quando este terminar, se houver necessidade de alguém, de um outro membro da família passar pelo processo, ele vai estar passando também. Mas sempre um separado do outro, no setem terapêutico, recebendo orientações, obviamente, mas sempre de forma separada, garantindo a individualidade, o processo pessoal de cada um na terapia. Mas é passível sim, em Campinas, inclusive, nós temos especialistas em TVP que trabalham só com família. Agora, quando a gente sonha muito com alguma coisa, sempre com aquele mesmo sonho, se repetindo, se repetindo, tem gente que sonha com avião, que está morrendo, enfim, aquele sonho repetitivo, isso tem alguma ligação, pode ter alguma ligação, de repente, com a vida passada, é bom procurar, e fala, puxa vida, por que eu sempre sonho com a mesma coisa? Isso me incomoda. Pode ter alguma relação? Pode, pode sim. Não necessariamente, a gente tem que sempre fazer essa ressalva, mas pode sim. Tem alguns estudos que embasam a terapia, feita por grandes nomes, inclusive aqui no país, doutor Hernani Guimarães, e ele tem lá relatos de sonhos recorrentes, ou que até não são tão recorrentes, mas que marcam tanto a pessoa, que a pessoa fica com aquela imagem, e os estudos mostram que esses sonhos podem ser indicativos de imagens de outras vidas. Eles estão aparecendo porque o inconsciente está se sentindo confortável, acomodado, para poder liberar. Então, é material, muitas vezes, em terapia de vida passada, esses sonhos recorrentes, são materiais de trabalho mesmo, terapêutico. E os medos, por exemplo, eu morro em medo de avião, sabe? Mas eu acho que eu fui namorada do Santos Dumont, e o danado deve ter me colocado para fazer teste, e eu morri na queda de algum avião. Deve ter sido isso, não sei, vou descobrir. Mas os medos, os medos que travam muitas pessoas, que travam a gente de ir para frente, de tomar iniciativa. Então, olha, Solange, a terapia de vida passada, ela pode acessar qualquer... Arquivo. Arquivo, qualquer dificuldade, ela está pronta para atender qualquer necessidade, qualquer problema, qualquer queixa. As crianças podem fazer, a metodologia é outra, por exemplo, tem crianças que querem passar pelo processo, só que a metodologia, a estrutura metodológica da técnica no sétimo terapêutico é preparado para a criança, para o material, para o instrumento que ele tem. A terapia de vida passada, ela tem muito sucesso com os medos, com as fobias, que são os medos exagerados, né? A síndrome do pânico, ansiedade, os transtornos, o transtorno chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo, as crises de ciúmes, aqueles ciúmes exagerados, doentios. Alguns quadros, alguns quadros de dificuldade, por exemplo, emagrecer, obesidade grave, enfim, é uma gama de possibilidades, né? A própria esquizofrenia, as psicoses, na medida em que esse paciente está compensado com a medicação, ele tem condições de passar pela terapia de vida passada e melhorar muito. Então, é uma gama muito grande de possibilidades para que o ser humano possa ser cada dia melhor como pessoa, como um espírito que está em processo de evolução, de aprimoramento. O objetivo é a felicidade. O objetivo é ser feliz, é estar bem consigo mesma e com o mundo, né? Muito legal, dá vontade de ficar. E ela fala de um jeito tão calmo, você fica viajando aqui. Muito legal. Débora, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Sem Limite. Todos os contatos da Débora aqui na telinha para você que quer ter uma vida melhor, acabar com medos, com traumas, com fobias, enfim, resolver sua vida. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo sábado. Eu estou sempre esperando vocês. Tchau, tchau. Sábado que vem no Sem Limite. Exemplos de vida e superação. O dia a dia de pessoas deficientes. Assista ainda hoje o Band Cidade 2ª edição, às 10h para 7h da noite.